Dois policiais rodoviários federais ficaram feridos após serem agredidos por manifestantes na BR-470 em Rio do Sul. O caso foi registrado na tarde da última segunda-feira no quilômetro 133 da rodovia. De acordo com a PRF, os agentes feridos foram atingidos por barras de ferro jogadas pelos manifestantes. O batalhão de choque da polícia militar foi acionado para ajudar a conter o grupo. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os manifestantes reagindo à intervenção feita pelos agentes para a liberação da rodovia. Confira! A churrasqueira, vou tocar a churrasqueira, meu Deus do céu!